Censurado Ou talvez eu misturei demais Me arrisquei, não quis voltar atrás Dizerrei você sempre pra mim Não pensei você pedir o fim Desenhei você sempre pra mim Não pensei você pedir o fim O fim, mas... Eu não sei te explicar porque Falta algo sem você Se eu arriscasse de tudo Talvez eu poderia salvar E se nós tentássemos um babyé Você não iria me deixar Se eu arriscasse de tudo Talvez eu poderia salvar E se nós tentássemos um babyé Você não iria me deixar Meu amor O ciúme, nossas brigas, sei Foi o que nos separou Tantas agressões eu enjoei Coração se machucou Quer saber O meu mal É amar demais Mas você Ainda Ainda Eu não sei te explicar porque Se eu arriscasse de tudo Me falta algo sem você Se eu arriscar Se eu arriscasse de tudo Talvez eu Talvez eu Talvez eu poderia salvar E se nós tentássemos um babyé Você não iria me deixar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Amém Amém